Música Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e se você está aqui com mais um vídeo fora do canal do vídeo de hoje E estamos aqui para conferir um novo jogo de simulação de vida real de polícia para Android Chamado Patrulhando o Brasil, que acabou de chegar para o Android exatamente Acabou de ser na Google Play, esse incrível lançamento que simula assim você imerce Sendo um policial dentro desse jogo, que você tem as viaturas, tem opções de você chamar o copom Que você conversa pelo rádio, faz perseguições e muito mais no vídeo de hoje Que a gente vai conferir o Patrulhando o Brasil E estamos aqui no menu do jogo, acabei de baixar, não sei muito bem como é que funciona o jogo Vamos conferir junto com vocês aqui, eu sei que tem a garagem, que aqui aparece a velocidade máxima Que é o Volkswagen Fox, que aparece aqui a patente necessária soldado Então tem o nível de patente que você tem que estar subindo No momento a gente é coronel galera, se liga só, estamos como um coronel aqui Tem a velocidade máxima aqui, por exemplo, o Jeep Renegade tem a velocidade máxima maior que um Foxão ali Tem também as SW4, que são VTRs e viaturas que são mais potentes Tem a UROC aqui, tem a AMAROC também Que a gente hoje vai estar começando com a AMAROC Então vou estar clicando aqui em jogar, já carregou muito rápido o jogo, está bem otimizado Então se liga só como é que funciona o jogo, a gente tem como descer também do carro aqui Então a gente tem a nossa farda, que se eu não me engano é da polícia de São Paulo, se eu não estiver enganado Porém, tem a customização de skins dentro do jogo Então você pode precisar a skin aqui da sua viatura com a do seu estado para você simular E o link das skins vai estar aqui na descrição, beleza? Você acessa lá e deixa as skins, tipo, você tira logo aqui Coloca realmente, está por isso o seu estado para você simular ainda mais Então a gente tem ali o nosso nome, o nosso nível a gente pode alterar depois Tem o XP atual, tem também a opção de tirar o hub do jogo Tem como ligar o giroflex, a sirene, as luzes também aqui E uma coisa bem legal que é o rádio, as ocorrências que a gente pega A gente pode aqui, ó, deseja buscar uma ocorrência Você clica em procurar Beleza, vocês viram que o comandante ali do Copom acabou nos avisando Que é só seguir o GPS Então tem o GPS que a gente vai estar fazendo uma... Não é uma ronda, a gente está indo realmente numa ocorrência Que pode ser vários tipos de ocorrência que acontecem no jogo Então a gente vai estar indo lá, vamos estar nos dirigindo com a VTR para lá E vamos estar vendo o que aconteceu É um jogo bem diferente que eu já trouxe jogos de simulação de polícia aqui no canal Porém nada brasileiro, nada que traz assim a imersão dentro do Brasil Então você pode estar vendo, tem o fusquinha ali Tem todos os carros brasileiros Olha só o carro aqui, ó, o Prosseguir O carro que transporta o dinheiro aí com segurança Então é uma imersão realmente do Brasil O jogo está nos seus primeiros primórdios aí Vai ter bastante evolução Vamos ultrapassar aqui, deixa eu ligar a sirene, né? Vamos ligar a sirene e tudo mais aqui, ó E vamos cortar tudo aqui porque a gente é polícia A gente pode cortar o semáforo A gente está indo para uma ocorrência Então a gente tem um objetivo, tem um mandado ali Que vamos ver o que é a ocorrência também primeiro Não sei muito bem o que pode ser Porque é a primeira vez que eu estou jogando Então olha um pouquinho do mapa ali E o legal é que a gente está indo sozinho Normal é a patrulha, né? E pelo menos com mais um soldado ali Aí galera, se liga só Nessa casinha aqui rosa Vamos estacionar aqui a viatura Vamos parar aqui, beleza Checando ocorrência Vamos estar vendo o que está acontecendo aqui Deixa eu botar o freio de mão Encontramos coisa errada nessa residência Leve a pessoa até a delegacia Para prestar depoimento Então vamos dar um ok aqui, ó Atenção do transporte preço até a base local Não esqueça de ligar o giroflex Então vamos nessa Ligar o giroflex Então a gente pegou aqui Um... Tipo a gente está levando ele para... Olha só, está aqui o cara aqui atrás, ó Está aqui, está todo com a roupa já Vamos estar levando ele para lá Deixa eu só fazer a volta aqui Porque eu acho que o lugar Que a gente está colocando Que é a delegacia aqui dentro da cidade, né? A gente estava numa região Que fica lá a garagem das viaturas Então a gente está levando aqui Temos uma pessoa que estava com algo ilegal realmente E vamos estar vendo onde é que é o lugar aqui, ó A gente está fazendo a volta toda a rua Porque eu acabei me confundindo com o GPS Galera, estamos se aproximando aqui da delegacia E fica aqui, olha só Base da polícia Espera aí, vamos manobrar Fica até aqui pertinho, né? Você anda um pouquinho só Base da polícia aqui Deixa eu desligar a sirene Senão o pessoal vai reclamar Então tem um lugar bem bonito aqui, ó Vamos chegar no checkpoint E preso e entrega com sucesso Você irá ganhar 2 XP Por ter realizado a corrença corretamente Vamos chegar aqui na ponte E vamos estar bordando algum carro Achei legal essa opção Vamos parar aqui, ó No final da ponte No início da cidade Vamos cortar por aqui, ó Toma a contramão mesmo Espera lá, espera lá Freia, 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 freia Vamos ver como é que está esse carro aqui, galera O freio do carro não é tão bom também assim, né? Vamos descer aqui, ó E vamos estar bordando alguns passageiros Algumas pessoas aqui, ó Vamos chegar aqui Espera aí, não tem como abordar fora do carro Tem que entrar dentro do carro Para estar bordando Agora eu entendi, beleza Deixa eu ligar aqui a viatura Espera aí Vamos chegar aqui Vamos abordar esse carro aqui vermelho da frente Dá uma olhada Vamos chegar aqui Abordar Olha só que legal Aguardando documentação Está aí O condutor Luiz Tem 61 anos Habilitação sim Não está embriagado E a gente pode fazer o bafômetro nele, ó Caraca Que da hora, galera Ó Está embriagado sim Eita Nós, seu Luiz Está embriagado Pode multar, né? Pode multar Pode multar E a gente vai levar o que? Preso? Será, galera? Vamos abordar o áudio aqui da frente, ó Habilitação e documento do veículo, por favor Habilitação Tudo documento Tá o John, está 21 anos Tipo, a gente pode ir, ó Está pendente O IPVA está pendente Vamos multar aqui, ó Vamos multar Estamos multando todo mundo aqui As infrações de trânsito Estão sendo aplicadas aqui Pelo policial Foguinho Então, beleza, galera Tem como você Pegar a ocorrência pelo copom E também fazer a abordagem Com a sua viatura realmente Então, é bem legal isso aí Vamos pegar esse carro aqui Peraí Peraí Peraí, mano Vamos ver como é que está as coisas Vamos ver como é que está as coisas aqui, ó Está em dia IPVA Não, ó Tudo certo Habilitado não, cara Não está habilitado Vamos multar aqui, cara Não está habilitado E olha só que legal, né A gente acaba pegando pessoas Que realmente A gente pode multar A gente ganha dinheiro E vamos abordar o carro aqui da frente, galera Vamos abordar aqui Vamos ver que está tudo certo aqui Está em dia Em dia Vamos estar liberando Boa viagem Boa viagem Boa viagem aí Legal que tem essa questão de voz Que deixa uma imersão muito boa do jogo Gostei, galera Eu achei que Tinha apenas a questão de você Andar e fazer as ocorrências Mas, na verdade Tem também com você abordar Outras pessoas dentro do jogo Então, é algo que eu achei Sensacional mesmo Aqui no Patrulhando o Brasil Que realmente você faz uma patrulha aqui A gente está nos dirigindo Até uma ocorrência Que recebemos pelo copom A gente já fez uma ocorrência antes Então, agora a gente pode Ver um pouquinho mais do jogo Então, tem lugar Que a gente pode parar também aqui Fazer alguma blitz Eu tenho que estar vendo Como é que tem as opções também De blitz que tem aqui dentro do jogo Não sei se também tem realmente Mas, vamos estar indo aqui Para ocorrências Que tem aqui no jogo Que é mais a gente transportar Pessoas que fizeram algum Algum delito, né Vamos chegar ali no final Vamos estar vendo Vamos chegar por aqui Chegar bem próximo Checkpoint E aqui na Serralia Pimenta Vamos ver o que houve Espera aí Vamos manobrar aqui Certinho Porque bem provável Que a gente tem que levar Para o lugar Da delegacia Então Beleza Para aqui Está checando a ocorrência Vamos dar uma olhadinha O que aconteceu aqui Galera Não foi encontrado Nada de errado Neste local Faça outra patrulha Galera Às vezes não tem nada de errado Uma pessoa faz a denúncia Pega o celular Liga lá Tal coisa Chegamos lá Não tem nada Então a gente Acaba não precisando Levar ninguém Tudo certo A gente verifica ali o lugar Então bem legal mesmo E está o policial foguinho Aqui patrulhando a cidade E aqui no menu do jogo A gente tem vários Carros dentro do jogo Tem o Fox Você começa Tem o Renegade Tem bastante moda Vamos estar pegando O Renegade Pronto galera Desbloquei aqui o Renegade E olha só que legal Dentro do jogo A gente tem uma Customização bem bacana Das viaturas Você pode aplicar Skins para os seus carros Dá uma olhada Você chega aqui Deseja modificar a viatura Sim E você pode mudar A skin da pintura E dos vidros Só quantos skins Já tem aqui publicada Na descrição aqui Ou pelo link ali do jogo Tem várias viaturas Realmente disponíveis Para você personalizar o carro Já tem aqui Por exemplo Da Rotan Renegade Da PRF Você pode aplicar Na sua viatura E deixar bem realista Então você tem skins disponível Que é o que deixa Uma imersão bem legal Aqui no Patrulhando Brasil Que é um jogo que eu gostei Mega lançamento Bem legal mesmo O primeiro jogo assim De polícia Que a gente tem brasileiro Que está bem legal Na verdade tem Se eu não me engano O BR Polícia também Então digamos assim Agora a gente tem Um novo jogo de polícia Que é bem legal A gente tem bastante gringos E os gringos Não são tão legais Os jogos Não é tão imersivo Às vezes não é nada Que a gente está esperando Mas esse jogo está bem legal Eu vou deixar o link Na descrição Avalie com o sincronizinha Se inscreva no canal Se você não for inscrito E ative a sinodificação Para você não perder Visita em toda semana Aqui no canal E também deixa que ele gostei E tchau 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 Tchau